Música Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Uma boa tarde para todos vocês que acompanham o SBT, uma boa tarde para a Supermira que acabou de passar por aqui, nossos amigos lá de Aracatuba, outra uma boa lá, saudade pessoal de Aracatuba, viu? Carlão, nosso Supermilton, Caio, grande abraço para vocês todos, para toda a equipe de Aracatuba do SBT. Mais uma semana, uma semana ainda com pandemia e uma semana que ainda, o ainda é gostoso de falar, porque o ainda quer dizer que vai acabar, não é definitivo. Quem puder ficar em casa, que fique, evitem sair às ruas. Mas, agora o pessoal está brigando, onde divulga, quem divulga, quanto que morreu, quantos que não morreram. Mas, a grande verdade, façamos a nossa parte. Não vamos entrar nessa briga de quem está divulgando, que forma está divulgando, se é 500, se é 300. Pode até estar diminuindo o número de infectados aqui, especialmente em São José do Rio Preto. Mas, a verdade seja dita, a doença não acabou. E, infelizmente, está muito, mas muito longe de acabar. Tem vacinas aí em estudo. Então, por ora, o que nós pedimos e queremos dar o exemplo para vocês. Fique em casa quando der, não faça aglomerações, evita aquela festa, prorroga mais para frente. Vamos segurar as pontas, porque tudo vai passar, tá bom? Me siga nas redes sociais, já apareceu aí o nosso Facebook. Você tem que curtir a minha página, me acompanhar, tá? Você recebe notícias, informações e assiste a Hora da Verdade pelo Facebook. Tá passando lá agora, tá transmitindo agora ali no meu Facebook. Você pode acompanhar. E depois não deu tempo de assistir? Dá para assistir mais tarde também, né? Sem contar as plataformas digitais do nosso SBT. Prataforma digital moderna, que você acompanha tudo, tá bom? Bem, eu quero começar hoje conversando. Começo conversando com o Emerson Aguiar, que não é um presidente de sindicato, presidente de associação, mas ele, como outras pessoas, como outras pessoas, exerce liderança no meio dos profissionais da beleza de São José do Rio Preto. Profissionais esses que têm sofrido e sofreram muito, mas muito com a questão da pandemia. Por quê? Diferente de empresas, pequenas empresas, sempre tem uma reservinha, sempre tem um movimento bancário que consegue um empréstimo. Quem trabalha junto é registrado, aí consegue afastamento pelos benefícios do governo. Já os cabeleireiros, não. A pessoa geralmente tem um salão e ali trabalha mais uma manicure, trabalha mais alguém, uma esteticista. E quando vem a ordem e fecha tudo, a coisa ficou feia. E não são pessoas ricas, não são pessoas abastadas. Em sua maioria, dependem disso para a sobrevivência. Teve um primeiro mandado de segurança de aproximadamente 15 salões de beleza em Rio Preto que reabriram os 15. Depois, outros mandados de segurança não tiveram sucesso. E, finalmente, na sexta-feira, nós anunciamos aqui em primeiríssima mão, na sexta-feira, a Associação Comercial Industrial de Rio Preto conseguiu uma liminar com a doutora Dilso Araque. E essa liminar autorizou que os salões de beleza, barbearias, voltassem a trabalhar. E hoje, está comigo aqui o Hermson Aguiar, que vai nos contar um pouquinho se está dando certo, se o pessoal conseguiu se associar na CIRP, como é que foi esse final de semana. Boa tarde, Hermerson. Tudo bem? Boa tarde, Ana. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Ô, Hermerson, você é cabeleireiro? Sou cabeleireiro formado. Só para nós nos identificarmos. Onde é o seu salão? O meu salão é na Zona Norte, Jardim Nunes. Ah, no Jardim Nunes. Hermerson, conta para nós. Eu vi que você participa de alguns grupos, está sempre se manifestando ali. Quero te parabenizar como outros, pela liderança que vocês tiveram. Eu percebi muito ali o Carlos ali do esporte, percebi o Otávio, percebi você e outras pessoas ali se movimentando. Não dá para trazer todo mundo aqui. Mas conta para nós aí, Hermerson. Depois da liminar sexta-feira, como é que foi o sábado e domingo? O pessoal abriu os salões? Ô, Jean, alguns que já emitiram a liminar, pagaram a sua associação, que conseguimos eliminar através da associação. Já conseguiram abrir no sábado, sim. Inclusive, minha esposa já conseguiu abrir o salão no sábado. Trabalhou, graças a Deus, porque a classe precisava trabalhar e manter suas contas em dia, tentar manter suas contas em dia. E hoje, na segunda-feira, ela folga, né? Então, isso é de costume. E amanhã, continuaremos a trabalhar aí com os salões abertos. Aquele que emitiu a cena liminar da associação, se associou na CIRP, vai continuar trabalhando aí, graças a Deus. Ô, Hermerson, e como é que é essa? Qual o valor que vocês pagaram para se associar? Como é que é o processo? É digital? Qual o valor que paga? Demora para sair isso? Explica aí que hoje é segunda-feira, e esses profissionais, um beijo para todos os proprietários, funcionários dos salões de beleza, cabaleleiro, barbearia. Um beijo para todos vocês em casa, que hoje é dia de folga. Mas, Hermos, conta para o pessoal aí, quem não conseguiu ainda, como é que funciona? É rápido? Quanto paga? Como é que foi? Já é muito rápido. É R$38,00 e alguns centavos. Não recordo os centavos agora. Pode fazer de meio online, tem o aplicativo aí que posso fazer isso. Já emite o boleto. Fazendo o pagamento, já emite a liminar para você ali na hora também. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. Depois, meu telefone vai estar disponível aí. Vem ter em contato com a gente. E a gente vai estar fazendo com que isso aconteça. Como você disse, a gente é apenas pessoas que estão lutando para a melhoria da classe. E queremos que todos trabalhem de forma igual. Então, poder fazer isso através de um link da associação. É super fácil e super rápido. Perfeito. E como é que está o movimento? Voltou normal? Não voltou normal? O que vocês têm sentido aí? Jean, o que acontece? O atendimento tem que ser de um a um. Normal. Ele vai demorar a voltar. Até mesmo por causa da confiança das pessoas. Mas, assim, dentro daquilo que é recomendado, hoje estamos atendendo. De um a um, individual, hora marcada, sem sala de espera. Tudo isso está acontecendo dentro dos salões hoje. E estão respeitando as medidas da Secretaria de Saúde. Que seria um ambiente arejado, né, Hermerson? Se eu não me engano, na decisão liminar que eu divulguei aqui, é salão arejado, totalmente aberto. Se ligar o ar-condicionado, tem que deixar aberto o distanciamento. E agora, veja bem. Qual foi o efeito desse fechamento para vocês? Como é que está a situação do pessoal? Quantas pessoas você estima, entre salões de beleza, cabeleleiros, barbearias, quantos profissionais vocês estimam que tem em São José do Rio Preto? E como é que você entende, como é que eles fizeram para sobreviver até aqui? Jean, o que acontece? Foi um fechamento lastimável para a classe. Porque você já informou que muitos sobrevivem apenas nos salões de beleza. Alguns têm uma renda diferenciada em outra situação. Mas, assim, foi uma perda lastimável. Hoje, nós, em Rio Preto, estimamos que há, aproximadamente, entre pessoas cadastradas e não cadastradas, cerca de 16 a 17 mil profissionais. Então, o que acontece? Foi uma perda muito grande para Rio Preto, para a economia, para o profissional, infelizmente. É uma... realmente é algo que assusta, né? É um batalhão de pessoas. Ô Hermes, eu quero agora deixar aí para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer a sua participação e quero que você faça aí suas considerações finais, seus agradecimentos e muito obrigado pela sua participação e parabéns pela liderança aí, tá? Obrigado, Jean. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar falando aqui no seu programa. Grande audiência que você tem na Ministra do Rio Preto e na região. Agradecer aos vereadores que se empenharam com a gente aí, o estado do nosso lado, que vieram com a gente realmente. Agradecer a oportunidade que eles nos deram o espaço. Agradecer a associação, assim, por estar do nosso lado, fazendo isso pela gente. Não tem sido fácil. A nossa primeira liminar, ela foi negada. A nossa liminar individual, ela foi negada. A associação conseguiu reverter isso. E conseguimos a nossa liminar para poder trabalhar. Então, eu peço a você, encaricidamente, se você não conseguiu o seu individual na liminar, entre em contato com a gente. A gente vai estar fazendo uma conversa e vamos estar levando você até onde der vindo para você conseguir a sua liminar, para poder trabalhar. É isso aí. Obrigado, Hermes. Boa semana. Deus abençoe, viu? Gente, quero até registrar aqui, importante, que houve um empenho do prefeito municipal. O prefeito municipal de Rio Preto, Edinho Araújo, havia incluído os salões de beleza num primeiro decreto. Então, houve um empenho da Secretaria de Saúde, do prefeito municipal, mas o Ministério Público de São José do Rio Preto foi contra essa inclusão. Então, foi aquela história, né? Deram o doce, depois tiraram o doce. Então, o município foi obrigado a editar um novo decreto retirando os salões de beleza. No entanto, existe uma legislação federal que diz que é uma atividade essencial, porque faz parte de cuidados essenciais. É o corte do cabelo, é a barba, é o problema da unha encravada e etc e tal. Enfim, portanto, agora, quem não tem a liminar, pode procurar a Associação Comercial. Eu tenho que, novamente, parabenizar desde a diretoria, o Kelvin Kaiser, o Paulinho Sader, de toda a diretoria, especialmente os advogados, o departamento jurídico da Associação Comercial. Eu não me tenho aqui os nomes desses colegas advogados, mas eu quero parabenizar. E registrar também a sintonia do juiz Adil Suaraqui, que realmente está sintonizado com as necessidades da população e que soube pender muito bem, de forma correta, a balança da justiça, né? Bola pra frente, que agora dê tudo certo e devagarzinho o mundo vai entrando nos eixos. Espero que as pessoas mudem um pouquinho, né? Isso é o mais importante. Sabe o WhatsApp do povo? Esse que eu vou pôr aqui embaixo agora é o WhatsApp da verdade. É aqui que funciona, que você manda a sua dúvida, você manda a sua denúncia, faz a sua reclamação. E foi assim que a Mônica da Silva Santos, lá do Alvorada, estamos sempre por ali. Vamos ver o que está acontecendo ou não está acontecendo lá no Alvorada. Jean Dornela, boa tarde. Primeiramente, aqui é a Mônica. Mônica da Silva Santos, do Estância Alvorada. Essa é a frente da minha casa. Essa aqui é a Rua C, famosa Diz Maria Medeiros. E eu estou mandando esse vídeo pra Hora da Verdade pra ver o que a gente pode fazer pra poder solucionar esse grande problema que a gente tem aqui no Alvorada. Já são mais de 4, 5 anos que a gente tenta, várias pessoas que já passou por aqui já tentou solucionar isso. porque essa minha casa é a última. Ela sendo a última, tem esse terreno vago aqui. Vocês estão vendo. Nesse terreno vago, eles fizeram tipo um ponto de apoio. Eles jogam carcaça de televisão, entulho, galho, tudo. A prefeitura vem, limpa, agiliza tudo. Quando é no mesmo dia, eles vem, eles jogam lixo, eles tocam fogo. Como você está vendo aqui, está saindo fogo. O meu maior problema é o seguinte, não só meu, porque tem crianças que vêm, brincam, soltam pipa, crianças que põem o pé aqui, sendo que tem material de construção, como você está vendo, resíduo de pau, que eles jogam. Fora ali para frente que tem mais coisa. Sendo que, através de tudo isso, esse lixo inteiro que você está vendo, eles ainda não estão fazendo tipo, jogando coisa no muro da minha casa. E o que acontece? Dá rato, dá barata, muito escorpião, porque dentro da minha casa, como a minha casa fica próximo aqui, é muito escorpião que entra. Por mais que você limpe dentro de casa, por mais que você limpe seu quintal, nunca fica limpo. Por causa que eles vêm, constantemente jogam sujeira, jogam lixo, e não estão nem aí. E o que eu queria pedir para a hora da verdade, é um apelo, é uma súplica. É porque eu tenho uma criança de 2 anos, deve trancar em casa, mas a gente com esse receio, porque é muito lixo, é muito lixo, eles não estão nem aí, Mônica, primeira coisa, eu quero agradecer a sua participação, nós não estamos gravando o Jean em Loco, devido à pandemia, ao contato, estamos evitando, mas já fica como um Jean em Loco. Eu estou lembrando aqui, a minha produção, e já quero falar agora, com quem mora ali, no Nova Esperança, do lado da escola, se eu não me engano, é a escola Cirilo Vaz de Lima, se eu não me engano, o nome da escola, que também tem um problema semelhante. E agora as atividades estão quase voltando, eu quero já matar, já falei com o nosso pessoal da produção, vou passar lá no Nova Esperança, que tem um problema parecido, e já vamos aí nos interar, vamos entrar em contato com a Secretaria de Cheves Gerais, Por que, gente? Vamos lá. Ali não é ponto de apoio. Ali é ponto de porquice. Ali é ponto de desrespeito. Ali é ponto de gente. Olha, gente que não merece ser tratado como cidadão. Porque, poxa, é vizinho. O seu cavalo, você que está jogando lixo ali, o seu cavalo, vou falar para a Mônica, quando for jogar ali, pegar e jogar na porta da tua casa, seu cavalo. Eu tenho uma bronca de gente mal educada, não respeito o próprio vizinho. Mônica, a gente está vendo o esforço da prefeitura, mas nós temos que parar de enxugar gelo. Então nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Cheves Gerais, vamos ver uma alternativa, além de limpar, ou cercar, ou colocar algum obstáculo, alguma coisa vai ter que ser feita. Mas o charter abrir a cabeça, enfiar dentro da cabeça desses porcos, que eles estão sujando onde eles moram, o bairro que eles moram. Meu Deus, gente, tem que denunciar. Fotografa, me filma um porcalhão desse, me filma um cidadão imundo desse, que eu vou colocar a carona dele aqui, fazendo esse serviço porco, imundo. Tem lugar, tem ponto de apoio, gente, não precisa. Quem está acompanhando que não é de São José do Rio Preto, não imagina a estrutura que São José do Rio Preto tem. Pois existe um ponto de apoio ali na divisa do Arroio com Santo Antônio, que pasmem vocês aí de Araçatuba, de Prudente, de Votoporanga, de Mirassol. O ponto de apoio está aqui, eles jogam do lado direito, esquerdo, aí você fala assim, não, Jean, mas deve ser por causa do horário. Não, o ponto de apoio funciona até tarde. É que o povo é porco, maleducado, não é a voz da consciência. Cadê você, a voz da consciência? Então, Jean, saiu uma notícia recente que o pessoal do meio ambiente vai dar uma recompensa de uns trocadinhos bons para quem denunciar, tirar foto de queimada. Quem está pondo queimada, denuncia. Tinha que dar recompensa também para quem está jogando lixo nas ruas aí, nos quintais também. Outro dia eu ofereci aqui 100 cruzeiros, 100 reais. Não apareceu ninguém, acho que eu ofereci pouco, mas agora estamos em crise, estamos na pandemia, estamos em contenção de despesas. Se eu falar para a minha senhora que eu vou dar 10 anos aqui de prêmio, ela não deixa eu entrar em casa. Quem conhece a dona Carla, ela é assim. Se eu falar para ela que eu vou dar uma recompensa de 10 anos, não, então eu falo o seguinte, quem denunciar, eu vou dar um presente, vou dar um prêmio. Eu não sei o que é coisa boa, vai ganhar um prêmio. Quem me mandar a denúncia com a foto, com a placa do carro de quem está jogando lixo. É sério, isso não é brincadeira não, voz da consciência. O que você acha da ideia? Ó, eu vou, eu vou, isso é sério, gente, isso é sério. Quem mandar para mim foto, com a placa do veículo, com a cara do cidadão que está fazendo isso, eu vou dar um presente, eu vou ver o que é o prêmio. Mas é coisa boa, não é gozação não, porque o pessoal tem medo de mim, eu vou aprontar, não vou aprontar não. Vou arrumar um presentinho. Não sei se vai ser um presente da Doctor, já não sei se vai ser alguma, uma lembrancinha aí da Agropet, mas nossos patrocinadores, isso é sério, viu? Isso é sério. Ô, produção, vamos bolar isso aí, vamos bolar isso aí, né? Vamos fazer que nem faroeste, vamos atrair esse pessoal aí. Ah, tá nóis, vamos para o intervalo, vai e volta rapidão. Olha que musiquinha boa é essa, Estamos animados, vem animar, gente, não pode desanimar. Olha, minha esposa está me mandando avisar que ela não é pão duro, tá? E não é mesmo, ela é controlada, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Ela é controlada, né? Beijo, tá resolvido, não ia chegar em casa, não ia ter hermoso, só que chegasse lá, né? Ó, beijo e abraço agora para minha querida Ipiguá, né? Minha querida Ipiguá, para a Rosana, né? A Rosana, a Rosana Pereira. Beijão para a Rosana Pereira, para o meu primo Demi e esposa, que é meia Ipiguá e meia Rio Preto, né Demi? Beijão para o Demi, né? Aline de Os... Não, Aline... Ah, agora vamos... Olha, um beijão para todo mundo a sair da praia, para o Eduardo, especialmente para a Aline, que está nos assistindo, gente, eu comi um escondidinho de lá, santo Deus, tive que esconder o escondidinho, porque senão eu não tinha... o terno não ia fechar hoje, segunda-feira, né? Então, um beijo para todo mundo a sair da praia, o pessoal acha que é só doce, mas tem comida gostosa lá, que vocês nem imaginam, é uma benção, viu? A Vilma de Osvaldo Cruz, agora lá para o Osvaldo Cruz, presidente prudente, um beijo para você, obrigado, e a Elisabete que está sempre acompanhando a gente aí também no WhatsApp, no Facebook, né? E agora uma hora gostosa, né? Começar a semana com bons exemplos. Nós temos visto empresas doando milhões de doações, tal, 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 e às vezes eu me pergunto, será que está chegando onde tem que chegar essas doações? Será que estão existindo essas doações? e eu gosto de falar uma linguagem que o povo entende e mostrar o que está perto de nós. Então, vou mostrar para vocês aqui na hora da solidariedade, né? Eu vou mostrar para vocês aí o que um empresário que não quer se identificar, tá? Um empresário, um empresário fez uma doação lá para o Grupo do Câncer, e nós vamos ouvir um pouquinho como é que funciona para você doar para o Grupo do Câncer. Boa tarde a todos, meu nome é Josiana, eu sou assistente social do Grupo do Câncer, e eu vim falar com vocês sobre a vaquinha online que estamos fazendo. A nossa instituição tem 20 atendidos em tratamento contra o câncer que precisam de cesta básica. Por isso, nós vamos destinar o valor arrecadado com a vaquinha para garantir aos nossos atendidos os alimentos durante esses dois meses. Para doar, é só apontar o seu celular no canto da tela ou acessar grupodocâncer.org barra doar. Se você não puder doar neste momento, ajude-nos compartilhando a nossa publicação nas redes sociais com seus amigos e familiares. E para quem ainda não conhece o Grupo do Câncer, nós preparamos um vídeo institucional que mostra todo o nosso amor pela vida. Põe o vídeo aí, gente. Vamos mostrar o Grupo do Câncer que está aberto para outras instituições. Coloca aí. O Grupo de Atendimento e Prevenção do Câncer é uma organização da sociedade civil sem fins econômicos que atende pessoas de baixa renda diagnosticadas com a doença. Somos referência em prevenção no Noroeste Paulista com unidades em São José do Rio Preto e Voto Porango. O paciente que faz tratamento pelo Sistema Único de Saúde é cadastrado no Grupo do Câncer e recebe todo o apoio psicossocial além de atividades e serviços gratuitos. Durante este período da pandemia, nosso trabalho continua para repassar medicamentos, suplementos e doações. Também seguimos com as consultas individuais de assistência social, nutrição, fisioterapia e psicologia. Nossa família já sabe que juntos somos mais fortes. Faça a sua parte. Doe pela vida. Doe pela vida. Doe pela vida. Grupo do Câncer Amor pela vida. Grande abraço para toda a equipe, para o nosso querido Marcelo e outras instituições, entidades. A Hora da Verdade tem a Hora do Bem. E é uma forma de você fazer a doação e saber para quem vai chegar, como vai chegar. Eu tenho doado cesta básica e eu tenho evitado fazer a doação individual. Muitas pessoas nos procuram, a gente não tem como identificar qual o tamanho da necessidade. Então, quando você procura uma entidade, você tem a certeza que vai ser direcionado para quem realmente precisa e que realmente a doação vai chegar no tempo certo, de forma organizada, criteriosa. Isso que é importante. É um trabalho que eu conheço, eu assino embaixo há mais de 10 anos atendendo pessoas que estão se curando, eu gosto de falar isso, se curando do câncer, né? Bom, solidariedade é isso. É a hora de nós mostrarmos quem nós somos, é a hora de estarmos todos juntos porque isso tudo vai passar, isso tudo vai melhorar, tá? Bom, eu quero registrar aqui também, gente, que o nosso programa você acompanha ele no Facebook ao vivo, tá ali a Andressa segurando pra mim aqui, o celular, o pessoal tá segurando na hora do almoço, ajudando a gente aqui. E eu quero deixar claro também que nossas redes sociais você pode mandar sua reclamação, sua denúncia, pode ser no WhatsApp do povo que tá aqui, tá certo? Mas nós temos a nossa Soprocon, a equipe Soprocon, a Dona Anice, o Super Felipe estão lá pra te receber lá no bairro Dourado, o atendimento tá restrito, só que o WhatsApp funciona. Coloca aí fazendo um favor, coloca lá por favor o telefone Soprocon e olha, você que acompanha a gente, que segue nós nas redes sociais, pode ter percebido, o programa começou hoje uma e meia da tarde, então agora o nosso programa começa um pouco mais cedo, uma e meia da tarde. você tem informação, opinião e aqui você já sabe, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Passa minha onça aí, põe minha onça aí, põe minha onça aí, põe minha onça aí, cadê minha onça? Onça Sofia? Aê, a paz de Deus, muito obrigado! e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto